Então vamos lá, mais um jogo direto para mais um jogo da temporada, Golden State Warriors vs Orlando Magic, o terceiro da Conferência Oeste, que é o time do Golden State e Stephen Curry, contra o quarto novo bom, Orlando Magic, está ali ó, está brigando hein, o Orlando Magic é embalado hein, estão brigando pela vaga direta dos playoffs, se não, pelo menos ficar com a vaga no play-in para a gente sentir o gosto né. Sentiu o sabor dos playoffs, vamos embora, mais um jogo, lembrando que já enfrentamos o quarto colocado do Oeste, demos uma sapecada, esse é o novo Orlando, hoje vamos enfrentar o nosso Algoz, ele sempre está lá, quando não é o Lebron é ele, quando não é o Lebron é ele, vamos embora. Está valendo. Para abrir os trabalhos. Que isso, moving? Que isso? Cara, é impossível marcar ele, que isso cara, esse arremesso foi absurdo. Dá. Vamos embora, vamos embora. Mas que o Buddy Hield também mata a bola né mano, tem que ficar muito em cima do Buddy Hield mano. Olha o Curry mano, olha o Curry mano. Ok. Cara, vai bater 5 barras de 3 no primeiro quarto, pô, vou até fechar já, vou até fechar a aposta. Também não estou de palhaçada não cara, eu não estou de palhaçada não. Estão precisando que eu estou brincando? É o novo Orlando Magic, é o novo bom. Arquei. Primeira passeio. Moleque, o tamanho do Buddy Hield, o Buddy Hield é esse tamanho todo mesmo? É o maior negãozão filho, que porra é essa mano? Nani Nani, Nani Nani de 3 pontos, não tem o que fazer. Green. Para 3. Boa bola, quem tem, viu? KC. Bonita bola. Sim senhor. KCP. I see you boy, do inglês. Eu te vi aí garoto. É o novo Orlando Magic. Novo bom. Close out. Marquei, marquei não, marquei, marquei. Flex, fuá. Pelo que eu cheguei, mas não marquei tanto como eu gostaria de ter marcado, mas eu cheguei, tá ligado? Banqueiro. Parou, Lu. Primeiro quarto bom do time, mano. A gente não está se deixando levar, né? Pela rapidez do Stephen Curry. Tinha que iria chutar, então eu pulei, fiz o certo. Então assim, o time está adaptado. Meu, eu fiquei com medo de fazer aquela falta de 3, por isso que eu não pulei. Porque eu estava meio distante, né? Ataque, contra-ataque. Esse jogo aqui, galera, o que sobrar pra mim eu vou fazer, velho. Não vou nem deixar o jogo vir, não. O jogo é difícil. Se é essa parada, é essa parada. Ai. É guerra. É guerra contra o Stephen Curry. É guerra. Guerra. É guerra. É guerra contra o Stephen Curry. Vambora, então. Vambora mostrar pra ele que é a nova geração. Deixa ele começar. Deixa ele jogar. Deixa ele jogar. Deixa ele jogar o basquetebol dele. KCP. KCP. Deixa eles jogarem, eu estou falando, pô. Deixa eles jogarem também. Bora, é o novo mundo do Magic. Falei pra vocês acreditarem no grind. Vamos lá, mano. Pro outro lado. Pro outro lado da screen. E, calma. Valeu. Valeu. Vem pro banco. Eu não vou simular. A gente vai ver minuto a minuto. A gente vai ver minuto a minuto. Não sei se vai adiantar muita coisa, mas... Esse é um meta asiático. Ai, ai, ai. Pontua. Ei! Que isso? O time está 5 minutos sem pontuar. Que bonita bola. Voltei. Caralho, voltei de power forward? Que coisa é essa? Bonito. Valeu, valeu. Só que a gente está voltando, né? Machucou no treino o Jalen Suggs, mano. Olha que sacanagem. E aí, está Day to Day, pelo menos. Vou botar o Coelho Anthony nele. Meu Deus. Na verdade, vou botar o Jalen Suggs nele. Mesmo o Jalen Suggs... Sentindo um pouquinho. Bora, Suggs. Três... Três guardas em quadra. O que o nosso treinador está querendo? É o novo Jalen Suggs, porra. Vambora. Vambora, 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 vambora. Marcação. Podzinski, dupla, 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 dupla screen. Ajuda, 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 ajuda. Boa. Boa defesa. Mantei. Boa defesa. Boa defesa. Coletra. Dobrou, não? Dobrou, deixou o Curry. Está maluco? Tu dobrou, deixou o Curry. Enlouqueceu. Porra. Não é nem que eu estou aqui, caralho. Está maluco, porra. Porra, olha o que esse cara fez, mano. Porra, eu ainda acreditava que esse cara fez. Pô, bizarro. Jalen Suggs. Olha o que ele fez, cara. Olha o que ele fez, cara. Esse bizonho. É um dia lá que eu posso dizer isso aqui. Olha o Paulo também, esperto. Ele é esperto. Ele é esperto. A graça, a graça. A graça do menino. A galera gosta de ver isso. Ele é esperto. Ele é esperto. Caralho, olha essa movimentação do Curry. Que foda. Marcado, né? Marcado. Vivo macho. Vivo macho. Maristão. O fiel da balança. O homem que mudou tudo no Orlando Magic. Que bonito. Que bonito. Com muita calma, muita tranquilidade. Vamos botar os caras na roda. O Orlando Magic. O novo bom. Tira. Boa, boa. Boa. Não. Não, não. 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 Que esse pita voltando. Quem saiu do time foi Anthony Black e escolhas do draft. Lembrar que o Maristão é contrato inspirante, né? Felizmente, é bem possível que ele não esteja no Orlando Magic no próximo ano. Para fazer essa merda aí, é melhor ele meter o pé mesmo, brincadeira. Foul. Aí só para na bala, moleque. Tá puto? Tá puto? Tá puto, deixa eu ver cana. Tá puto ele. Bora, banqueiro. Que sepia. Ah, era para eu ter chutado. Era para eu ter chutado essa bola. O que? O que? Meu Deus. Cara, essa bola é no Buddy Hilde. Que loucura. Apertei o botão errado, era no bolo. Ela não quis se empirre, cara. Olha a merda que eu fiz. Bora, banqueiro. Beleza, banqueiro. Eu tô aqui. Se você me acionar, eu vou pontuar, Paola. Vambora. Eu tô aqui. Fica tranquilo. Vou deixar ele ir. Não vou nem fazer fio. Deixar ele ir. Ele eleou, ele eleou. Mérito dele. Vamos. Transvague, né? Beleza. Pelo menos foi paradinho. Pelo menos foi paradinho dessa vez. É o mínimo. Moleque, olha esse arremesso, cara. Foi muito Stephen Curry esse arremesso. Bizarramente Stephen Curry. O que é isso? Que bonito, Nito. Que bonito que de ver. Que bonito de ver. Beleza, de rebote. Beleza, recomeçou. Relaxa. Ah, e uma bola foi muito ruim. Show do intervalo. Vamos embora. Concentrou agora. Agora pôr uma palhaçadinha. Close out. Boa, boa. Tá bom. É isso. Tá bom. Tá bom. Pelo menos não foi... Ah, valeu. Melhor ainda. Banqueiro. Quê? Gente. O novo Orlando Magno. O novo bom. Ai, sozinho. Rache e foda-se. O jogo tá longe de ter acabado. Longe. Moleque, tem muito tempo ainda. Tá maluco? Calma. Vou ajustar a defesa. Tem que fazer, rapaziada. Eu pulei. Só dando tiro nesse filho da puta, cara. Encostou, encostou. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda. Ele vai passar. Beleza. Sem fazer falta. Tá tranquilo. O time não pontuou ainda nesse quarto. Ou pontuou? Pontuou sim. Bora. Que que é isso? Paolo Bantieiro. Que bonito. Que bonito, meu. Que legal. Ó o papinho. Ó o papinho dele. Ó lá como tu... Tá ligado? Que olha lá como tu estrenou. Ó, que bonito. Vamos embora. Vamos tentar sobreviver ao terceiro quarto do Golden State. É sempre aquilo, né? Bonito pivô macho. Boa cobertura, Malestana. Excelente, mano. Tá na atividade. É isso que eu quero. É isso que eu gosto. Jogador com querência. Que tá querendo. Ai, ai, ai. Chegou atrasado, hein? Vê esse rebote aí, gente. Ele vai chutar. Que simp... Meu Deus. Caralho, cara. É muito foda ver isso, cara. Sério mesmo. Cara, parece que é o Stephen Curry real, cara. É muito absurdo, mano. Bizarro, mano. É muito pica, cara. Olha essa animação do Curry, cara. Olha que é o banqueiro. Não é bagunça. Aí foi loucura esse pump. Ah, mano. Ele passou... Ele passou de forma nada a ver, mano. Apreciem, porque não é toda hora que tem uma... Que tem uma dunk. Apreciem. Falando seríssimo. Quase nunca tem uma dunk. Ele vai chutar pra três. KCP. Meu Deus. Moleque, tá automático esse movimento do Curry, mano. Meu Deus. Soltou. Bonita. Franz Wagner. The new best. Do inglês. O novo bom. Bonito. Cara, a gente não tá se intimidando. O pau tá atorando. Chuva tá caindo. Bola de treia do Stephen Curry. Size up. Porra toda. Dancinha. E o time está competindo. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. O novo bom. O Orlando Magic. Não deixa passar fácil, não. Tá bom. Valeu. 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 Valeu, Wagner. Valeu, valeu. É isso. Tava em cima. Isso que é importante. Vou chamar a jogada aqui pro... O Paolo. Paolo. Quem vai fazer comigo? Quem vai fazer comigo? É pra ele lá. Bantiro. Meu Deus. Bora, Paolo. Do jeitinho que você... Não é assim que tu gosta, na média distância? Não é assim que tu gosta, que eu tô ligado, porra. Eu sou ruim na defesa. Eu criei meu player sem defesa, galera. Mas pra vender caro. Kissipi, kissipi. Bonito. Isso aí. Calma. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo o size up dele. Kissipi. Congelado. O Kissipi tá congelado. Vou mudar a defesa. Vou tirar o Kissipi dele. Kissipi não tá conseguindo. Ah, o Kissipi... Meu Deus, o Kissipi tá passando um veneno. Não tá conseguindo. Não tá. Não tá. Não tá. O Stephen Curry tá acabando coisa. Vou tentar matar o Curry. Não sei se vai ficar muito melhor, não. Ué? 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 O que vocês tão fazendo, caras? Vocês tão malucos? Terceiro, quarto da morte. Boa. Bora, banqueiro. Não pode perder. O jogo é bom. O jogo é bom, mas a gente entrou com vantagem. Então a gente não... Pô, a gente tá dando mole, né? O que mora o perigo? O grande perigo mora nessa simulação. Obrigado. Obrigado. E aí? Mais dois. Ai, bonito. Ai, bonito. Bonito. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Tentar marcar o Stephen Curry agora vai ser dificílimo nesse último quarto. Precisava de um takeover, mano. Um gol, tinha alguma coisa, velho. Ajuda divina. Sei lá. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Tô vendo, Curry. Tá, tá. Tirei a bola de três. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Parece que o maluco tá com 28 anos de novo, tá ligado? Tipo assim, que disposição chata, mané. Vai tomar no cu, cara. Eu não aguento mais essa porra, cara. Bora, banqueiro. Roll up. Paolo, banqueiro. Adulto, Paolo, banqueiro. Deixa eles jogarem, mano. Você vai se irritar, mas às vezes tu pode surpreender também. Stephen Curry. Vai, vai, vai. Vai, que pariu. Ó, 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 ó. Ajuda. Caralho, cara. Olha como ele ia fazer essa bandeja. Que maluco roubado. Olha o Suggs machucado. Vou botar o Suggs nele. Vou botar o Suggs no Curry. Vai dar merda. Lá, ó, eu te vi. Tá sozinho, pelo amor de Deus. I see you, boy. Te vi, Suggs. Te vi aí. Vambora. Bonita bola. Calma. Suggs machucado no sacrifício, mano. Não foi nada isso aí, cara. Porra. Marca aí, marca aí, marca aí, marca aí. Que o jogo não acabou, não. Boa, 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 boa. Tô em cima do Curry. Foda-se. Foda-se. Isso aí. Ai. Boa. O jogo não acabou. Tá longe de ter acabado. Ah! Gente! Acredito eu. Tô representando aí, né? Uma vontade de muitos. Bora, banqueiro. Calma. Calma, Suggs. Tá machucado, Suggs. Isso, isso. Se poupa, se poupa. Não. Tô. Que pariu! Hum, no Praia e no Escalifo ainda? Hum, mo'loco! Que isso? Deixou tudo melhor. Ai, tomei! Me ajuda, gente! Valeu, 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 valeu! Valeu, 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 valeu! Cara, sério mesmo, mano. Eu consegui fazer um player fazendo exatamente o que eu planejei fazer. Tipo assim, era isso mesmo que eu queria. Tô tomando muitos blocos, absurdos? Tô! Mas era isso, mano. Mano, com pouco arremesso, só de vez em quando, assim, só pra... Vai até mal, tia, caiu. Só pra brincar no arremesso. Um excelente finish com várias mãos. Up and under. Jelly layup. Com muita assistência, né? Ainda nem, porra, tá 85 de over, 86, né, ainda. Ai, mano, peraí, cara! Porra, o maluco adivinhou as passes, cara. Que que é isso? Que absurdo. Esse maluco é um absurdo. Que isso, cara? Ele... Olha esse problema do Stephen Curry, cara. Cara, que experiência eu tô vivendo. Vai tomando, Stephen Curry. É a nova geração do Orlando Magic. Esse Orlando Magic, Stephen Curry, é o novo bom, cara. Tá pensando que é aquela bagunça de sempre? Fala pra ele. Porra, tô cansado de explicar essa porra pra ele. Sai, Suggs! Ai, não, não, não. Não! Uma hora dessa o cara sozinho, cara. Uma hora dessa. Porra, na hora, tá autorando, gente. Solta, tô preso nele. A gente não pontua, mano. Faz tempo, né, mano? Nossa, a defesa tá muito bem, mas a gente não pontua faz tempo, mano. Bom time-out. Bom time-out, professor. Vamos lá, vamos girar a faca. Meu Deus, pra onde ele foi, cara? Paolo Banqueiro. Paolo Banqueiro. Boa. Calma. A defesa é física mesmo. Ele tá cansado já. Não, mas eu fui puxado pra Escriba do outro lado. Ainda bem que eu não caí. Graças a Deus. Não, eu não consegui andar. Não, eu não consegui andar. Os turistas de Orlando estão malucos. Chega lá. Paca nele. Aí ele vai pontuar sem... Eu não tô, né, marcando ele. Jantar a defesa, tem que acelerar. Tá, se pico, passei. Pode dar, pode dar. Paca nele. Paca nele. Paca nele. Bonito de ver, que bonito chico, que bom jogo do nosso Orlando Magic Que bonito de ver o time praticar o esporte Quando você enfiar a faca, você roda, para não deixar sobreviver o adversário, porque se ele sobreviver ele vai te matar Não, 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 tá bom, não pode, meu Deus Ah, caralho, queima, 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 queima Meu Deus, toquei no banteiro, cara Faz pra mim Que vitória Que vitória do Orlando Magic Um novo bom, 102 a 91, cara, que jogaços, mano Jogo contra o Memphis, do Jamoran E agora o jogo contra o Golden State Do Stephen Curry, que fez 51 pontos Que jogaço Olha aí como é que ficou a boxscore, ó Banteiro, o banqueiro terminou com 31 pontos Eu terminei com 28 10 assistências, mano 13 de 18, eu tô chutando menos do que o meu franchise player, mano Isso é maravilhoso Duas balanças e três só chutadas Maravilhoso, maravilhoso Do outro lado, 51 Mano, ele chutou 25 bolas de três pontos, mano Inacreditável Bom, é isso, rapaziada Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário Que é muito importante pra ajudar o nosso canal Fui O que é muito importante pra ajudar o nosso canal